Olá meus webaspectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos aí para jogar mais um Gameplay do Super Mario and the Rainbow Stars bom se tudo tiver certo a gente vai jogar o segundo nível a segunda fase aí do game se tudo tiver certo não sei se se gravou vamos ver aqui bom para quem não sabe ainda do que se trata se tá vendo isso daqui pela primeira vez que que acontece daqui é um fã-maid ele é um fã-maid que a gente fez um vídeo aqui falando um pouco sobre ele e tal e o que que acontece deixa eu ajeitar bem a tela aqui e é um fã-maid feito por fãs um fã-maid feito por fãs olha só que coisa em deixa eu ver aqui na verdade essa daqui é que eu deixei tela cheia eu acho que ficou bugado no deixa eu ver se ele sai aqui exist main menu alt enter na verdade acho que eu deveria deixar ele mas beleza tá continuar bom isso aqui eu acho que foi o que a gente passou né não apareceu o nome vou aparecer o deixa eu ver aqui tá se tudo tiver certo eu acho que esse é o próximo é ó é pelo jeito sim porque esse daqui ele tá eita essa daqui ele não entra ó então seria aqui né esse aqui rock seaside seria o rock seaside ah eu não quero entrar aqui eu quero ir pra cima meu louco ele tem um pulo duplo né ah tá cara esse mundo aqui ficou muito massa hein olha cara que legal que bacana que bacana que legal e olha lá o rinoceronte lá do rinoceronte super mario eu posso dar zoom in e zoom out né zoom in ali os golfinhos pulando olha só que massa cara os tem muito detalhes aqui em isso aqui passou batido no último game play que a gente fez zoom out é o s show de bola como que eu saio agora a a bec beleza beleza vamos jogar fase então né e a bec beleza vamos ver o rock seaside e a e ver isso aí e aí e aí e aí pegamos aqui um cogumelo que no caso ele não cresce ele aumenta aquele live que vocês estão vendo no lado superior direito da tela e agora como que eu faço pra e agora será que tem alguma coisa a ver com essa corrida aqui não cara não tem a mínima eu acho que é lá por cima tá aparecendo pula lá coisa vai vai caramba e agora já no começo enroscando ai homem de pula pula de deus cara não tem a mínima opa ah tá entendi 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 como é que faz aqui pra ah tá tá vamos ver é uma coisa para cá Opa tem algo escondido aqui cara é vamos lá né o cara ele só vai pela diagonal frente trás diagonal parece o saco não consigo atingir lá não acho que eu não vou conseguir não E aí e será que era isso mesmo que eu tinha que fazer meio fui lá me na louca lá e acho que era isso mesmo hein pelo jeito não tem alguma coisa lá do outro lado parece que eu tô vendo é acho que não vamos conseguir alcança alcançar lá devemos quebrar aqui E aí e se eu jogar nessa florzinha que será ele destrói a flor e ele destrói a flor não sei se era inimiga mas parece que é E aí E aí E aí e não alcançou lá e acho que eu tenho que pular e não não atingiu não e acho que eu tenho que achar o bloco verde né pelo jeito que 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 é isso velho que que é isso velho e acho que era isso ou tá aparecendo né é isso mesmo nada pra cá ah lá não quebra os blocos ah vamos ver sabe que caímos aqui e agora tô meio receoso acho que também é acho que é por ali meu único lugar que tem pra ir e aqui Loli que seria a nuvem ah é um cogumelo vem cá cogumelo come on come on here I need you e agora José pegamos aqui o checkpoint e aliás não é a meia-fase né parece que se eu não se não me falha a memória na será que a gente vai ter que libertar aqui o até esqueceu né acho que é por ontem não é isso aqui e agora olha lá será que eu entendi o que aconteceu ali é que na verdade ele espreme né como não tinha como espremer ali acho que é isso deixa eu ver deixa eu ver se tem algo aqui não a gente vai ter que quebrar aqui né aqui no caso no caso pra gente poder ir pra lá eu acho que é isso hein vamos ver oi acho que ele só vai pra lá né ah tá ele só vai do outro lado não vem do lado de cá então agora então agora aqui no caso a gente vai ter que deixa eu ver aqui aí agora ele vai voltar calminho aí beleza impressionante cara impressionante impressionante vamos ver que pulamos de novo opa falhou Vem cá, cogumelo Aí, cogumelo Show de bola Olha a piranha, rapaz Será que tem alguma coisa pra cá? Bom, deixa eu ver aqui Acho que a gente vai ter que pular em cima dele É, isso aí mesmo Ele espreme, né, no caso Daí, deixa eu passar aqui É, tem um quadrado Será que a gente pega ele? Vamos pegar pra ver Já que eu estou sem pressa, acho que não tem nada Deu muito lucro vir aqui não Agora a gente pula em cima dele de novo Beleza Tá, e agora Aqui a gente vai ter que É Eita, nós Aqui é meio complicado Que você tem que Aí Aí Será que tem alguma coisa ali? Nope Agora a gente vai ter que ir de novo, né Aí É, de novo aqui A gente vai ter que É tipo um quebra-cabeça, né Que a gente tem que Aqueles blocos Será que tem alguma coisa aqui? Como eu sou curioso Vamos lá É Nada, nada, nada Não vê o cano? Não Esperar a piranha E agora aqui? Tem alguma coisa aqui embaixo, né E agora? Será que vamos ali já? Vamos ali por baixo Ah, não tem como É, na verdade tem, né Eu acho que aqui é o caminho mesmo Ah, eu devia ter ido por lá, cara Ah Engana a trouxa Complicado quando tem dois caminhos Você não sabe o lugar certo Virem Um pouco é fogo Um pouco é fogo Uma coisa ali Só que vamos lá Vamos ver Eita, nós Urrrr Meu do céu E agora? Ah, moleque Ah, moleque É, eu falei que não era meia fase Já pegamos três desse daqui, né Aqui as fases são bem compridinhas, né Será que tem alguma coisa aqui embaixo? I don't think so E ali Neste cano Olha, rapaz Entramos pelo cano O louco, velho O louco, meu E agora aqui? O que está que a gente tem que fazer? Tem um negócio aqui Vamos ver Ah Vamos lá Tanto trabalho pra nada O que seria? Será que isso aqui, né? Vamos Se não está exigindo que a gente passe Vamos sem passar ele mesmo Vamos lá Tem ali um Não sei Ah, é rugumelo, eu acho Sei que não vai ter nada, mas Só pra Sai pra lá, bichão É, não Tem que Ah, eu tenho que ativar lá mesmo O bloco, hein Tem que ativar o bloco Beleza Será que tem algum jeito de matar ele? Não entendi como que mata ele Ah Ah Mas ele morreu ou não? Será que morre? Tá achando que não morre não, hein Aí o dente que a gente tem que acertar Acho que não morre não A gente tá acertando Mas parece que não faz efeito Eu acho que não morre, né? Entra aqui Não Ah, olha o final aqui Já, hein Será que pegamos? Será que vai ter chefe agora? Vamos ver Na final da outra Teve um chefe, né? Se eu não tô enganado Ó, faltou um Dezesseis minutos Faltou um Cristalzinho ali Perto Z para continuar Vamos ver Será que Ah, ele abriu outro agora Abriu mais um Welcome to Pilo Bom, pessoal Então é isso aí Mais um nível aí Para vocês Então é isso aí Espero que tenham gostado Do gameplay aqui Do jogo Tá? Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau